O Makoto finalmente entrou em ação, amigos. Esse episódio mudou bastante a forma como os diálogos aconteceram e as conclusões que eles levaram, principalmente no começo do episódio. Mas eu não julgo, já que essa parte na novel é repleta de pensamentos do Makoto. Basicamente, o Makoto está muito confuso, sem saber o que fazer, qual direção seguir, então ficou muito tempo pensando, analisando a situação e realmente refletindo sobre o que ele deveria fazer ou não. E no anime, isso seria muito chato, ninguém ficaria 10 minutos parados vendo o Makoto pensar, estou pensando. Então eles cortaram e deixaram mais dinâmico o que eu entendo. Mas, ao mesmo tempo, é que todo esse pensamento do Makoto foi um desenvolvimento de personagem. O Makoto nessa parte mudou um pouco de como ele era antes para como ele vai ser a partir de agora. Aqui, o Makoto cresceu como personagem e claro que o anime cortando isso não mostra. Mas relaxa que hoje eu falo para vocês tudo o que o Makoto pensou e claro, decidiu fazer. Primeiramente, me deixe dizer que o Makoto não estava calmo aqui. Ele estava odiando a sua ingenuidade e com sentimentos horríveis em relação a Rona e claro, a tudo mais que estava acontecendo. Ele estava tentando não demonstrar isso para os outros, porque ao seu redor ele tinha Lúria, tinha Eva, tinha Milton e os outros. Mas o Makoto por dentro estava um caos, não entendendo por que isso está acontecendo com ele e claro, o que fazer. Mas, sobre essa bagunça que o Makoto estava, já já eu entro nesse mérito. Agora vamos falar sobre outra parte. Mas, antes de continuar amigos, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, porque a sua inscrição me ajuda demais, eu vejo que tem muita gente que me assiste que não é inscrita. Então, se você gosta do meu conteúdo ou das obras que eu trago, pô, não custa nada para você, é um clique. Se inscreve aí e me dá essa força, porque de fato ajuda demais o meu trabalho. E deixa o gostei também para apoiar o vídeo, se puder. Não entrando em sobre como o Elon virou esse monstro e se é possível ou não curar ele, Makoto queria saber se existia uma forma de salvar as pessoas para estar do lado seguro, caso fosse necessário para ele. Onde Shiki daria uma grande explicação mostrando que, talvez, possa ser, mas é muito complicado e que não vale a pena tentar salvar esses monstros. Mas, o Makoto queria aprender a salvar eles, não para salvar todo mundo, como poderia parecer, mas sim porque, se algo assim acontecesse com alguém próximo a ele, seja com os humans que são conectados a ele ou talvez com um dos seus seguidores, ele quer saber se tem como salvar essa pessoa. Ele estava fazendo isso para ficar do lado seguro, para estar pronto para momentos de necessidade. E então, ele começaria a dar ordens para todos os seus subordinados, ordenando que Mondo venha para Hotsgard e ao lado de Lime e seus subordinados, começassem a suprimir a turbulência da cidade. Basicamente, Makoto estava entrando no caminho para salvar a cidade e pisar no pé da Rona, ferrar com os planos dela. Onde a turbulência era tanta que Makoto até mesmo chamaria os lagartos da négua para ajudar Lime e Mondo a acalmar a cidade e, claro, enfrentar esse pesadelo, essa turbulência, isso que está acontecendo. Por outro lado, enquanto Tomoe cuidava disso, Shiki ficaria com os alunos e Makoto e Milk sobraram, rastreariam e cuidariam dos monstros, dos mutantes. Mas, então, ele parou e pensou melhor. Ele está amargurado com a Rona pelo que ela fez com ele e isso é completamente compreensível. Ele descobriu que não pode confiar na raça demoníaca e, claro, nem nas promessas que eles fazem a ele. Mas, realmente existe a necessidade de mobilizar toda a Kuzunoha para isso? Se ele fizesse isso, de fato ele se vingaria da Rona, mas o que ele ganharia com isso? Afinal, os humans também estão contra ele, basicamente. E Makoto começaria a pensar sobre isso, percebendo que seu campo de visão estava muito estreito, mandando a Tomoe parar com os planos e voltar para onde ele está. Nessa emergência, esse caos inteiro pode ser uma oportunidade para Makoto e para a Kuzunoha. Afinal, dentro de todo esse caos, eles são os únicos que estão seguros. Todo mundo está correndo perigo, até mesmo os mais fortes. Mas o Makoto não, ele não corre perigo. Nenhum desses bichos poderia sequer arranhar ele. Aqui, com a galera reunida, Makoto consultaria eles, perguntando o que eles acham que deveriam fazer, tendo em vista a companhia Kuzunoha, o que seria mais benéfico para a situação. Chiki diria que é não agir. Quanto mais danos esse incidente causar aos comerciantes e outras coisas, mais empresas desaparecerão, os problemas serão criados e as coisas ficarão melhores para eles. Se eles acabarem com tudo isso muito rápido, as grandes empresas com certeza irão pressionar eles e acabar com eles de vez. Tomoe acha que eles podem esperar o caos se distribuir pela cidade e então salvar eles, já que os heróis só aparecem quando a situação está desesperadora. Deixa os caras destruir e então salve eles, para então o povo estar ao seu lado. E com o povo estando do seu lado, os comerciantes não podem fazer nada contra o Makoto, porque uma coisa é os comerciantes tentarem acabar com o Makoto, outra coisa é o povo inteiro, toda a população da cidade que ainda está viva, servir como um escudo para ele, pressionando os comerciantes e não permitindo que o Makoto se dê mal nas mãos dos poderosos. Mew, por outro lado, diria que é a oportunidade perfeita para simplesmente apagar do mapa aqueles que querem se livrar do Makoto. E o Makoto de fato pensou nisso, mas a longo prazo isso não seria muito viável, já que novos comerciantes ruins apareceriam para substituir os que foram de saudade. Makoto já pensa que se ele suprimir completamente esse incidente, quando ele for negociar com o Lorde Demônio, isso pode ser um sinal negativo, porque sim, mesmo Makoto não confiando mais nos demônios e vendo eles da mesma forma que ele viu os Ryumans, ele ainda quer negociar com o Rei Demônio Kalenion, porque um dos seus objetivos ainda é pegar Kalenion para si. E no meio de tantas opiniões diferentes, situações diferentes e todo esse caos acontecendo, Makoto não sabia qual direção ele seguiria, estando muito confuso, afinal, todas essas ações teriam consequências indesejadas para ele. Além disso, é a primeira vez que Makoto passa por uma situação dessas e ele não está preparado, ele não sabe o que fazer, como agir e no final, ele é o chefe da Kuzunoha, todos os planos que eles deram, dependem dele para começar ou não, ele deve escolher o destino da cidade de todas as pessoas e o que ele fará. Makoto também pensaria sobre como suas ações podem refletir em Rembrandt, nos seus alunos e outras pessoas ligadas a ele, isso é, até ele perceber que não deveria estar se preocupando com eles, afinal, se ele realmente mudar de lado e ir para os demônios, eventualmente ele vai ter que cortar seus laços com os Ryumans. O Makoto aqui estava tentando ser como um comerciante, pesar as vantagens e desvantagens, mas isso é algo que não combina com ele, isso é algo que ele não se sente bem em fazer, para ele é um jeito desagradável de pensar, mas mesmo assim ele estava tentando pensar dessa maneira, o que é mais vantajoso para ele. E é durante esse questionamento que o Rembrandt apareceria e Makoto decidiria repensar suas ações depois de se encontrar com ele, onde aqui, nessas conversas com o Rembrandt, uma coisa interessante acontece que eu gostaria de fixar que não é muito grande, mas é uma bandeira. Rembrandt aqui foi bem insistente em ir para a guilda mercantil ajudar no que fosse necessário durante esse caos, enquanto sua esposa, onde normalmente é a sua esposa que manda nele, é raro o Rembrandt tomar as rédeas da situação, mas mesmo que a Alisa quisesse ficar ao lado do Makoto porque é o lugar mais seguro da cidade, Rembrandt queria que queria ir para a guilda mercantil ajudar na situação. Dali seria levantada a questão de Zara, com quem ele tem uma longa relação. Inclusive, Rembrandt parecia não querer levar a Alisa para a guilda, onde claramente isso levanta outra bandeira, porque ele queria ir sozinho e sem Alisa, será que ele está escondendo algo que ela não sabe? Onde quando o Makoto pergunta se eles se dão bem com o representante da guilda, Rembrandt diria que é complicado, mas é como se eles fossem inseparáveis. Eles começaram como vizinhos em suas próprias lojas e eram muito parecidos, mostrando que a ligação entre eles é muito profunda e eles se conhecem muito bem de longa data. Onde embora Makoto falasse sobre como foi tratado por Zara na guilda, Rembrandt parecia passar pano para ele, ou pelo menos tentar aliviar as coisas que ele fez. O principal foi ele falando que Zara pode ser mal compreendido porque não tem um bom vocabulário, que Zara não é uma pessoa ruim e que até mesmo Morris já competiu com ele. Onde quando Makoto falou sobre Zara o mandar de volta para Tzige, Rembrandt falaria umas palavras muito parecidas com as que Zara usou para tratar Makoto, mostrando que realmente o conhece bem e tem uma ligação entre eles. Além disso, Rembrandt foi ver Zara um dia antes do Makoto ser tratado daquela maneira. Isso no momento não é importante, o importante agora é o caos que está acontecendo, mas é uma bandeira, fiquem de olho. Agora voltando para onde estava antes com seus seguidores, Makoto pediria que Tomoe fizesse um reconhecimento sobre a cidade rapidamente para que ele entenda a situação em geral, enquanto ele e Mil ficavam para assistir os soldados roxos lutando contra Elon, que por sinal foi ruim o bastante para fazer a Mil esculachar eles, eles eram horríveis. Onde assistindo o poder que o Elon ganhou e o quão monstruoso ele ficou, Makoto pensaria que esse ataque deve ser muito importante para a Rona e para os demônios. E de fato é muito importante, afinal se eles conseguirem ter sucesso aqui, seria a segunda nação caída nas mãos dos demônios. Logo, Tomoe voltaria para reportar que tem cerca de 50 mutantes pela cidade, as estações de teletransporte foram bloqueadas para evitar que os humanos fugissem e as transmissões de pensamento também foram bloqueadas. Além disso, as cidades vizinhas parecem ter sido atacadas também para evitar o envio de reforços. E acima disso, por ter sido uma cidade pacífica por muito tempo, Hotsgard não tem meio de se defender contra os demônios, afinal eles não esperavam que os demônios atacassem diretamente eles do nada, e por isso a situação dos humans é desesperadora neste momento. Onde então, seguindo a luta do Elon, quando a Mil criticou os alunos do Makoto falando sobre eles usarem apenas seus pontos fortes, em vez de expandirem seus horizontes, Makoto teria uma revelação, um mind blowing. Até o momento ele nunca usou sua força no mundo dos negócios, ele não gostava dessa ideia de ameaçar ou pressionar os outros com sua força, ele queria jogar limpo, obviamente isso não funcionou, jogar limpo no mundo sujo é idiotice. Mas todos os outros comerciantes usam todas as cartas que eles têm em suas mangas, tudo que eles têm disponível para usar, eles usarão, principalmente se for para acabar com ele. Então porque ele não usa suas cartas, a sua força e a sua violência, também são cartas que ele pode usar. Ameaçar, amedrontar e claro, aniquilar inimigos é uma força que ele possui. E então, olhando para o assento dos convidados, Makoto perceberia que, pô, eles podem ser suas primeiras cobaias. Basicamente, ele vai usar sua força, no caso Tomoe, como a força da companhia Kuzunoha, demonstrando a força que eles possuem, em uma estratégia de cenoura e pau. Ele vai ajudar eles, mas ao mesmo tempo, os intimidar com sua força e deixar claro as cartas que ele possui. Onde aqui, isso é um pequeno desenvolvimento para Makoto, mas é muito importante, porque isso aqui, é o Makoto deixando um pouco de ser inocente e ingênuo, e usando realmente o que ele tem. Afinal, a força dele é dele, ele pode usar ela. Aqui, desde a chegada do Makoto no camarote VIP, Ruth apenas ficou encostado na parede e não interagiu com ele. Afinal, o personagem Falls, para os outros, não conhece Makoto. Onde ele só se moveu quando foi testar o teletransporte da névoa, porque todo mundo ali eram figuras de alto escalão, então ninguém testaria ou confiaria em uma coisa desconhecida para eles. Então, o Ruth, que já conhece Makoto, resolveu ser aquele que testa, para fazer os outros entenderem que é seguro e que não tem problemas usar. E inclusive, nessa cena, vendo esse teletransporte, a Lily ficaria muito surpresa, surpreso bastante para fazer Tomoe olhar para ela momentaneamente. E isso acontece porque o teletransporte é uma técnica extremamente avançada em primeiro lugar. Usar ela já mostra que você é muito forte, muito poderoso, muito consciente de magia. Por isso, os humans normalmente usam portões de teletransporte, porque ao fazer os portões como assentamentos para a magia, torna muito mais fácil de usar, os portões são meio que os canalizadores. Então aqui, ver uma magia de teletransporte, não usar portões e sim uma mera espada, fez todo mundo ficar muito surpreso e focar toda a atenção na espada. Ninguém prestou atenção na Tomoe ou no Makoto, prestando apenas na espada. Ou seja, a Ruth fez isso para desviar a atenção deles para a espada e claro, por outros motivos. Onde Lily entraria na onda do Ruth, agradecendo Makoto pela chance de sair dali rapidamente e dizendo que irá retribuir o favor para ele um dia. E é claro que isso é para seu plano de criar relações com a Kuzonoha. Com a princesa do império decidindo que iria entrar ali, muitos outros nobres imediatamente se convenceram que era seguro e foram por causa dela no embalo. Então de fato a Lily foi uma grande ajuda aqui, e isso ela fez para marcar pontos com Makoto. Onde aqui, quando sobrou apenas o Rei de Límia, ele não iria imediatamente para a arena. Primeiro ele mostraria que conhece Makoto, que já ouviu falar dele, e então cutucaria o Hope Lace que estava ali, dizendo que ele já sabe que o Hope Lace estava investigando a Kuzonoha e o Makoto. Onde até mesmo Makoto ficou surpreso com esse desenvolvimento. Aqui o Rei pediria uma explicação sobre Ilun e toda essa calamidade que está acontecendo. E Hope Lace diria que escutou sim os pedidos do seu filho para investigar Makoto e claro, subornar as regras do torneio. Porém, a situação atual não tem a ver com ele. Ilun é seu filho e alguém importante, ele nunca teria feito algo do tipo com ele. O Rei então diria que ele escutaria o o resto mais tarde, mas que essa vergonha que eles estão passando não sairá barata. Onde inclusive o Rei também questionaria o Makoto sobre quanto tempo ele está com as crianças e ensinando elas, estando interessado para saber se o Makoto que tornou elas tão poderosas, ou se elas já tinham tal poder antes. Aqui, interiormente, o Makoto estava realmente ansioso sobre como as coisas estavam acontecendo e ele estava decidido a usar sua força caso as coisas começassem a se desviar do curso. E nós vemos aqui que o Makoto tem uma impressão errada da força de guerra da companhia Kuzunoha. Para Makoto, o potencial de guerra da Kuzunoha é conseguir eliminar alguns mercenários e talvez pegar um exército de surpresa, mas não se sente confiante em derrotar um exército inteiro. Quando na verdade, apenas Mivitomoi juntas podem aniquilar um exército. Se você juntar o resto da Kuzunoha, meus amigos, um país, dois países não seriam suficientes para eles. Então Makoto está subestimando demais as habilidades dele e dos seus subordinados. Mas um ponto é que Makoto está bem confuso do porquê Huchi e Tomoe terem inventado da espada ser mágica e claro, do porquê ela ter dado ela para ele. Onde é claro, obviamente, aqui o líder roleplay estava claramente hostil ao Makoto, até mesmo quando ele perguntou se havia uma forma de voltar seu filho ao normal. E o Rei, por outro lado, está maravilhado em como os alunos do Makoto lutam habilidosamente contra Elon, mesmo que ele se tornou um monstro extremamente poderoso. E agora indo para os alunos do Makoto, eles sempre foram capazes de derrotar Elon. Eles podem ser mais fracos individualmente, mas juntos eles são mais poderosos, mas eles estavam hesitando, eles viam ele como um ex-aluno ainda. Eles já sabiam seus pontos fracos, suas fraquezas e tudo mais, mas eles não conseguiam dar o golpe final e finalizar ele. Eles tentavam o incapacitar, mas então ele se curava e eles perdiam seu progresso. Onde Amélia só tomaria os culhões para finalizar Elon, depois que o Shiki declarou que acabaria com ele após curar as pessoas feridas. Ela começaria a analisar a situação várias vezes, vendo que o Jin não é capaz de desferir um golpe final, e mesmo que ele pudesse, depois disso ele nunca mais seria o mesmo. Ela também veria que eles não podem o incapacitar. Para não perder seus companheiros, ela tomaria a decisão de matar Ilungard, sendo diferente de Jin, que apenas está hesitando. E depois de finalizar o Ilungard, ela veria o Hopeless gritando várias coisas feias da plateia, e pensaria que essa pessoa é relacionada a ela, sendo algo dela. Ela veio para essa academia de uma região remota do Império, e que obviamente queria evitar problemas para si mesma. Mas agora ela já está no meio de várias coisas complicadas, e não tem pra onde correr. Onde ela também pensaria sobre o Hopeless, que está gritando várias coisas da plateia, que ele é um homem do qual ela nunca foi capaz de entender suas verdadeiras emoções. Onde, embora pouco, essa luta também tem desenvolvimento para a Amélia, e um pouco mais do seu background. Mostrando que sim, ela que tem o sobrenome Hopeless, está sim ligada aos Hopeless. Não é apenas pessoas com o mesmo nome. Mas, por agora, nós acabamos junto com o anime, porque se eu falar mais coisas, aí eu dou spoilers do próximo episódio ou dos próximos episódios. Comenta aí embaixo o que você está achando do anime, se você gostou do vídeo e das informações que eu trouxe para vocês. Ou apenas comente qualquer coisa, o importante é comentar e mostrar que você assistiu até aqui no final. Se inscreva no canal para me ajudar, porque se você assistiu até aqui quer dizer que você gostou do vídeo, certo? Então não custa nada, se inscreve aí para me ajudar, e claro acompanhar o conteúdo que eu sei que você vai gostar. Deixe o gostei também para apoiar o vídeo, e agora eu fui.